Olá a todos, aqui é Polly. Vocês sabem que todo o trabalho que a gente faz, todo o valor que a gente arrecada na IAD, mensagens de Nefertiti e todos os atendimentos presenciais que eu realizo, todo o valor é doado para a ONG Amor pelos Animais. Nós temos ali animais que nós cuidamos com todo cuidado, todo amor, toda atenção, cães e gatos, e não é incomum vizinhos nos procurarem pedindo socorro, pedindo auxílio. Sempre que é possível, esse auxílio é dado prontamente, de acordo com as nossas condições. E eu acho muito importante compartilhar com todos vocês, que generosamente fazem as suas doações para a ONG Amor pelos Animais, é importante compartilhar o que é que vocês proporcionam que nós realizemos. é importante você se sentir acolhido, acolhida, tanto quanto os animais que nós acolhemos e nós tratamos. Então, o fato de você fazer qualquer doação para a ONG, nos ajuda imensamente. sempre, qualquer valor que é doado com o coração, o valor que não vai prejudicar o seu orçamento pessoal, é esse valor que é importante para nós. Nós vamos agora mostrar a vocês uma das ações que nós realizamos recentemente. muito obrigada pela atenção de todos. Um abraço fraterno de Polly e Maria José. A gente vai aplicar sorante físico, depois nós vamos usar sorinho, antibiótico, anti-inflamatório. E a gente vai aplicar sorante físico, depois nós vamos usar sorinho, antibiótico, anti-inflamatório. e acompanhar aí como é que vai a evolução dele por mais uns dois, três dias. Mas vai ficar bom que correram com ele, vieram no lugar certo. Né? Exatamente. Então é isso. Depois, quando ele ficar bom, a gente manda foto também. Tá bom. Com certeza. Né, Barão? Pode ir. O Barão é o cãozinho de um dos nossos vizinhos aqui do sítio. E ele levou uma picada de cobra, provavelmente jararaca. Se apresentou super mal, muito inchado. Aí nós fizemos o atendimento emergencial dele. E 24 horas depois, o Barão está assim. Barão. Cadê o Barão? Cadê o Barão? Cadê o Barão? Cadê o Barão? Oi, meu amor. Cadê você? Tá lindo. Cadê o Barão? Cadê o Barão? Cadê o Barão? Cadê o Barão? Obrigado.